O problema com a sua filha não é a sua cama, é o seu cérebro. Você vai morrer lá lá. Você tem alguma beliefs religiosas? Mãe, o que está errado comigo? Você nunca ouviu de exorcismo? Como você vai fazer um exorcismo? O demônio é um lixo. Ele vai gostar de nos confusar. Você me diz que você sabe por um fato que um exorcismo não faria nada de bom. Você me diz isso! O Exorcista. Festival de Terror. Sábado 6 de outubro, a partir das 22 horas, no TCM. O Exorcista.